Em qualquer lugar da cidade o assunto era o mesmo, os 23 de Felipão. É o time que ele tinha que chamar mesmo, era isso, ele já tinha participado, era todo mundo junto, então está todo mundo integrado. Com o fim do suspense, os torcedores já começaram a opinar sobre a lista dos convocados. Alguns já esperavam os nomes escolhidos, outros preferem acreditar que poderia ser bem melhor. Esses aí é a certeza, não tem como ser outro. Só discordei um pouco da questão do zagueiro, porque ele deveria ter levado o Miranda, que o time dele está lutando pelo título do campeonato espanhol e ele está na final da Liga dos Campeões. O Felipão que está no comando, então é um cara que tem sangue nos olhos, que a gente diz isso. Outros nomes surpreenderam, esse é o caso de Maicon e Ruki. Os escolhidos de Luiz Felipe Scolari devem se apresentar à comissão técnica até o dia 26 desse mês. Do total de escolhidos, sete vão ficar no banco de reservas. A lista ainda não foi divulgada, mas os torcedores até já tem palpite de quem não vai entrar no gramado. Eu acredito que o Fred fique no banco de reserva. Eu só vejo como reserva mesmo o Bernardo e o Jô, esses eu vejo como reserva. Agora os outros, para mim todos, são titulares. Obrigado. Obrigado.